De volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 33 minutos, a gente vai saber como é que vai estar o tempo para esta quinta-feira, para esta terça-feira, a gente vai saber de acordo com a previsão aí do Sistema Nacional de Meteorologia. Olha só, a previsão para Manaus, a mínima 25 graus, a máxima 33 graus com previsão de chuva. Olha só, Borba, tempo nublado, não vai chover, mas a mínima 23 graus e a máxima 34 graus. Lá em Maués, a gente vai ter mínima de 22, tem trovoadas com chuva, máxima 33 e Tabatinga, a mínima 21 graus e a máxima 33 graus também com previsão de chuva lá para Tabatinga. E olha só, gente, hoje tem entrevista exclusiva com o deputado Marcelo Ramos no programa Agora, da minha querida Marcia Lasmar, vai trazer uma entrevista exclusiva, você não pode perder, ele vai trazer mais informações sobre a reforma da Previdência, informações preciosas que você precisa acompanhar em uma entrevista exclusiva no programa Agora. A gente, inclusive, tem um VTzinho para mostrar para você, olha só. Esse é um momento decisivo da reforma da Previdência. O presidente da Comissão Especial da Previdência, o deputado federal Marcelo Ramos, Ao mencionar o fim dos debates, que já deve acontecer, acabou reacendendo economicamente o Brasil, mas também reacendeu as polêmicas que giram ao redor da reforma da Previdência. Para esclarecer esses assuntos, esclarecer todas as dúvidas que os brasileiros ainda têm, nós convidamos o deputado federal Marcelo Ramos para uma conversa. Olha, você não pode perder aqui na telinha da TV em Tempo, essa entrevista exclusiva com o deputado Marcelo Ramos. Muita coisa vai ser esclarecida e o que realmente você não pode perder com a minha querida Márcia Lasmar. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, já estou recebendo aqui o nosso secretário de Cultura. Bom dia, profissional. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho de Parintins. A ilha já está movimentada, mas agora, antes do festival, que é sexta, sábado e domingo, tem festas acontecendo na cidade, tem apresentações. Como é que está esse primeiro momento lá na ilha? Bom dia. Bom dia. Bem, eu estive lá agora. Primeiro, bom dia, muito obrigado aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. E eu estive lá agora, esse final de semana, no feriado. Tivemos lá a abertura do Festival Folclórico de Parintins. Ele, na verdade, já começou com a parte das quadrilhas, a apresentação das quadrilhas, os boizinhos. Inclusive, acontece próximo ao bombom, eu imagino, né? Exatamente. Ali naquela área ali do estacionamento, né? Que é onde depois entram. Agora já estão entrando as alegorias, né? Mas sexta, sábado e domingo, nós já tivemos a primeira fase lá do Festival Folclórico de Parintins, com a apresentação das quadrilhas e a apresentação dos boizinhos. E eu percebi ali a ilha bem movimentada. Já um público expressivo em Parintins. É uma série de atividades já ocorrendo ali no entorno. Então, certamente, isso aponta para um momento muito interessante do festival. Até porque é um ano que retorna a data tradicional, né? Que 28, 29 e 30. Nós tivemos aqui um sucesso muito grande do Bar do Boi e o Curral do Garantido. O que isso realmente sinaliza para um público expressivo lá em Parintins esse ano. Agora, a gente vai ter esquema, por exemplo, eu sei que integrado com a Secretaria de Cultura, um esquema em relação à segurança, né? Tanto da polícia, a gente vai ter um aporte também do Corpo de Bombeiros, um trabalho integrado aí, né? Exatamente. A gente tem uma equipe que já, uma parte já está lá, a outra está em deslocamento da Secretaria de Segurança, que envolve não só a Polícia Militar, mas também tem Polícia Civil, tem Corpo de Bombeiros, tem o pessoal da Sejusk também, que já é uma outra secretaria, mas também vai estar atuando lá, fazendo algumas ações. Hoje à noite nós estamos indo já com um grupo de secretários para lá, eu, a colega da CETRAB, Amazonas Tour. Amanhã temos lá a inauguração do Turistódromo e daquele espaço lá onde a CETRAB expõe os artesanatos. Então, é todo um aparato aí do governo do Estado voltado para Parintins. E a segurança certamente tem uma atenção especial pela importância que é nós podermos fazer um evento dessa magnitude, com toda a tranquilidade e segurança para o cidadão e para os artistas também. As duas associações folclóricas deste ano ainda tiveram um aporte financeiro também, né? Como é que funcionou isso para que elas pudessem aí mostrar um belíssimo espetáculo? Bem, nós fizemos um planejamento muito bem programado desde o nosso primeiro, logo que nós entramos no governo, sobre a orientação do nosso governador, e em diálogo com os bois, eles solicitaram que nós fizéssemos isso em três parcelas, em datas previamente estabelecidas em comum acordo, e as três etapas foram cumpridas e no último dia 10 agora nós fizemos o pagamento das últimas parcelas, da última parcela, fazendo com que eles tivessem aí o seu recurso de forma antecipada, o que segundo eles é um fato inédito, para a gente também é gratificante saber que a gente está podendo contribuir de forma planejada com o festival e com isso os bois conseguem um fôlego para poder colocar o boi na arena. E o que é interessante é que esse aporte financeiro é importante não só para que o espetáculo possa acontecer na arena, mas para também garantir aí o salário, o pagamento dos artistas que trabalham ali nos bastidores, fazendo aquelas alegorias, montando as estruturas, porque sem esses artistas a gente não tem um festival, né? Exatamente, aí você coloca um dado importante, que Parintins não é só a festa, digamos assim, não é só a apresentação dos bois, mas acima de tudo ela é sim uma atividade econômica importante para o Estado, importante para o município, importante para as pessoas que aproveitam esse período agora para desenvolver alguma atividade econômica, então com isso a gente consegue desenvolver trabalho, renda e acima de tudo qualidade de vida. E a gente não sabe o que acontece ali em Parintins, porque além das mulheres bonitas, a gente tem um celeiro de artistas que, na verdade, saem de Parintins, fazem o Carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou seja, são artistas de ponta mesmo, né? Exatamente, Parintins exporta artistas, exporta a sua arte, ele mudou um pouco a característica de tudo que nós vemos hoje no Carnaval, tanto de São Paulo como de Janeiro e de outros estados também. E isso é importante justamente porque é o reconhecimento também do trabalho deles. Então nesse período eles retornam para Parintins para fazer o trabalho e logo que acaba, é difícil até achar uma artista no Estado, porque todos vão aí para o Sul, Sudeste, até Nordeste, porque não só o Carnaval, mas também outras atividades, outros movimentos culturais acabam utilizando essa nossa mão de obra. E olha só, a gente vai falar agora, secretário, ao vivo com o nosso repórter Alex Costa, que foi ontem para Parintins, vai estar trazendo os bastidores aí para a gente. A gente já vai agora falar com ele agora ao vivo. Alex, bom dia para você, como é que está a movimentação aí na cidade? Já tem muita gente acompanhando aí, a gente vai, inclusive vai chamar ele aqui no telão, vamos colocar ele aqui, produção? Bom dia para você, Alex, como é que está a movimentação por aí? Oi Juliano, bom dia para você, bom dia a todos. Está uma movimentação tranquila ainda, estamos nas primeiras horas da manhã, mas já é uma movimentação bastante observável, não é? Esse barco acabou de chegar aqui, existem alguns passageiros descendo, outros barcos já estavam abortados aqui, de pessoas que estão passando a noite, já chegaram há mais tempo e agora vocês estão vendo um belíssimo cenário do nascer do sol aqui no Rio Amazonas. Nós chegamos cedinho, já fizemos algumas fotos, algumas imagens iniciais e olha, é maravilhoso realmente poder estar em Parintins observando todo esse cenário, não é? Não somente esperando o festival folclórico acontecer, mas também aproveitando a natureza. Aqui a gente vê outros barcos que já estão abortados há mais tempo, essa é uma panorâmica da orla aqui de Parintins, vários barcos pequenos que chegaram desde o final de semana já estão parados aqui há bastante tempo, mas existem outras embarcações com até 200 passageiros que ainda vão chegar até hoje pelo menos, mas é possível que embarcações maiores cheguem até as proximidades do festival. Então nós temos a confirmação aqui dos administradores aqui do Porto de Parintins de que embarcações que carregam de 600 a 1.200 passageiros chegam aqui ao Porto de Parintins já na quarta ou quinta-feira. Então a movimentação na cidade começa a crescer a partir desse momento, já que essas embarcações de maior porte ficam paradas realmente aqui e os passageiros ficam transitando entre o Porto e a cidade. Nós hoje vamos continuar acompanhando, fazendo matérias aqui na cidade interessantes. Daqui a pouquinho, no programa Agora, nós vamos exibir um material que nós produzimos ontem à noite no São João do Garantido. Olha, começou tarde, terminou bastante tarde. Aliás, a gente saiu da festa, o boi não tinha nem chegado na Catedral Nossa Senhora do Carmo, que é a principal que fica no centro aqui da cidade de Parintins. Mas nós temos a convicção de que esse cenário belíssimo que você está vendo vai ser visto ainda por muitas pessoas de várias regiões aqui do Amazonas, também do estado do Pará, que vem de Santarém, que vem de outras cidades aqui da nossa região norte e também até de outros estados, porque o aeroporto de Parintins também está muito movimentado nessa época do ano aqui em Parintins. Nós vamos mostrar, só para encerrar, Larry, para a gente mostrar com gosto de gás para o pessoal aí de casa, a imagem desse nascer do sol. Eu estou desejando a partir de agora para você, meu telespectador, meu querido amigo, um ótimo dia. Aproveite esse cenário e lembre-se das coisas boas que estão por vir, que estão por acontecer. Não é isso, Juliano? Temos sempre que pensar positivo. Vamos pensar nas coisas boas que vão acontecer no nosso dia, porque ele está só começando. Juliano, um abraço para você. Continuaremos trazendo informações, notícias ao vivo aqui de Parintins, tá bom? Volto contigo, amigo. Olha só a imagem belíssima que o Alex está trazendo para você, mas olha só, Alex, antes de você se despedir aí, eu quero saber como é que está aí o seu coração, se já é garantido o caprichoso. O Alex não é de Manaus, está chegando agora. Alex, já deu para sentir aí o calor do pessoal de Parintins? Já escolheu ou não? Isso. Será que chegou a minha pergunta para o Alex? Produção, me ajuda depois para a gente voltar a falar com o Alex. Coloca ele no ponto aí para a gente. A gente está falando dos barcos chegando ali, o Alex falou que até quinta, sexta-feira, tem embarcação chegando e tem embarcações trazendo mais de mil passageiros. Ou seja, a movimentação ainda vai acontecer até sexta, né? É, eu digo para você que pela expectativa, sexta-feira você não vê aquela água não, vai ser só barco ali. Só barco, né? Tudo coladinho ali para poder caberem todos. E o movimento no aeroporto também, no aeródromo, né? A gente tem o apoio lá do Sindacta, que está fazendo toda a operação com segurança da aeronáutica. Nós estivemos lá em Brasília dialogando com o pessoal da aeronáutica e eles estão dando todo esse suporte para que todos possam chegar a Parintins com segurança e tranquilidade. Olha, produção, se o Alex for voltar, é só me avisar aqui que a gente chama ele. Agora eu queria saber o seguinte, muitos barcos, a gente esbarra também na questão da fiscalização, né? Até porque também, como os hotéis ficam lotados, muita gente aproveita para dormir na embarcação mesmo, né? Exatamente. Foi montado um posto ali, nós tivemos algumas conversas com os órgãos, dentre eles com a capitania dos portos, e eu vi até nas redes sociais que eles já montaram ali uma base na saída de Manaus e eles estarão atuando. Isso é muito importante para poder garantir aí, para segurar a segurança das pessoas mesmo. E as pessoas também precisam ter essa consciência de não entrar numa embarcação que esteja acima da sua lotação. É importante que, apesar da nossa ansiedade, do nosso desejo, a vontade de curtir, prestigiar a Parintins, mas, acima de tudo, a segurança, né? Se você ver aí que a embarcação está com a lotação acima da sua capacidade, é bom evitar, tentar conversar com alguém aí que possa fiscalizar para que a gente não tenha nenhum tipo de acidente e assim transformarmos esse nosso festival num festival histórico. Com certeza, a segurança vem aí em primeiro lugar, né? Certamente. Podemos voltar com o Alex? Então vamos lá, olha só, vamos ver se a gente consegue voltar aqui na tela com o Alex para saber como é que está essa motivação dele lá. Posso voltar? Alex, me conta como é que está aí? Já decidiu, é garantido, é caprichoso? Deu para assistir o calor do povo do Amazonas? É, Juliano, essa pergunta é capriciosa, você sabe, não é? Estamos em Parintins, aqui na Terra da Magia, a gente não tem uma opção, a gente não é caprichoso nem garantido. A imprensa tem o papel de cobrir imparcialmente. Foi isso que eu aprendi na faculdade de jornalismo e eu estou aplicando aqui. Agora é lógico que é um clima muito gostoso dos dois lados. Eu conheci pessoas de caprichoso, ouvi toadas tanto de um grupo quanto do outro, participei de festas com torcedores dos dois lados, então olha, estou completamente dividido. Ontem mesmo, no programa da Márcia, eu cheguei a dizer que eu sou garantioso, porque não tem realmente como você escolher um lado quando você está aqui na Terra da Magia sendo jornalista. Agora, quando eu vier para me divertir, para brincar realmente, aquela coisa toda, talvez eu decida, escolha de fato o meu grupo, não é? Realmente a minha torcida, onde eu vou me sentar, onde eu vou vibrar. Na minha roupa, não tem nenhum detalhe nem de azul nem de vermelho, eu vim completamente neutro, já para trazer essa confusãozinha na cabeça aí de casa, viu? Obrigado, Alex. Bom trabalho aí para você. Alex é esperto, né? Claro que ele não vai falar quem ele vai torcer, porque ele não quer se comprometer, né? Tá certo. Secretário, eu queria que você explicasse para a gente, para a gente terminar aqui a nossa conversa, a gente vai ter também, inclusive, embarcações, muita gente chegando a Parintins no sábado, porque tem gente que trabalha, tem gente que faz faculdade, e aí aproveita no sábado, perde, claro, a primeira noite, mas sábado e domingo ainda tem muita festa acontecendo, né? Exatamente. A grande vantagem de Parintins é justamente essa, por ser uma festa de três dias, é lógico que o bacana é assistir às três para poder também tirar suas conclusões aí na segunda-feira, quando saiu o resultado. Mas nós sabemos aí que como sexta-feira ainda é dia útil, muita gente já vai do trabalho, já vai estar com a mochilinha, com a mala, com a redinha na bolsa, e vai correr aí para a embarcação, ou já adquiriu a sua passagem aérea para chegar lá no sábado, né? Nós temos aí uma malha aérea bem ampla também nesse período, bem ampliada, com aeronaves já de médio porte, que certamente vão assegurar que todos cheguem lá em Parintins. Eu queria aproveitar aqui também, expor aqui, que além da... nós falamos da segurança, falamos da secretária de trabalho, falamos da Amazonas Tour, mas na verdade o governo do estado está indo com um aparato até maior, porque nós vamos também ter a FEAM lá. Semana passada, quando estava, vi uma feira da ADS lá, já aproveitando esse momento aí para movimentar. A própria Amazon Prev vai estar lá esses próximos dias, também fazendo uma ação. Então, certamente as pessoas vão perceber, a Secretaria de Saúde, que tem um papel fundamental nesse período também, e a orientação do governador é que após a Fechofofo Cláudio de Parintins, esses serviços permaneçam na cidade, ou pelo menos boa parte daquilo que a gente consegue manter ali a estrutura. Nós já fizemos o Amazonas presente lá no mês de maio, e isso é um trabalho continuado para que realmente a população possa perceber essas melhorias que estão sendo realizadas no interior do estado. Vou pedir para o senhor ficar mais um pouquinho aqui com a gente, que eu vou chamar agora uma matéria onde o Conselho Tutelar, ele tem alertado aí os pais responsáveis de adolescentes que precisam viajar nessas embarcações que inclusive vão aí ao município de Parintins, principalmente agora com o festival. E aí para que estejam devidamente adequados as exigências do Conselho Tutelar. Quem vai trazer essas informações para a gente é a Patrícia de Paula. É, isso mesmo. É uma festa que é muito esperada, mas tem que ter muita responsabilidade também, porque muitos adolescentes estão indo a Parintins, mas na verdade eles não têm essa autorização. E vamos saber por que não tem essa autorização. Eu vou conversar agora com o Francisco Amaral, ele que é o Coordenador-Geral dos Conselhos Tutelares de Manaus, e vai explicar para a gente, porque os adolescentes de 16 anos já querem ir passear, e a Parintins, mas quais são os critérios para quem tem a partir de 16 e menos de 16 anos, Francisco? Bom, antigamente, os adolescentes a partir de 12 anos poderiam viajar tranquilamente sem autorização dos seus pais. Agora, com a alteração do Estatuto da Criança e Adolescente, os adolescentes abaixo de 16 anos não poderão viajar sem a devida autorização e a sua documentação. Ou seja, a partir de 16 anos, se tiver documentado legalmente, pode ir. Abaixo de 16 anos, somente se tiver autorização dos pais e acompanhado de responsáveis legais. Bom, e a fiscalização vai continuar nessa área, né? Bom, devido ao Parintins, a fiscalização continua sendo muito intensiva, como todos os anos. É 24 horas que está acontecendo essa fiscalização, lá no meio do Rio, junto com a Polícia Militar, Polícia Ambiental, Marinha e todos os órgãos competentes, o Conselho Tutelar também se faz presente para que esse adolescente não viaje sem a devida autorização. E muitas vezes pode até ter escondido dos próprios pais, né? E acontece muito. Nós temos barrado adolescentes que estão sem a documentação, não vai viajar, que fique bem claro, adolescente que tentar viajar sem a devida documentação e autorização não irá seguir viagem para Parintins. Então, mais uma vez, só para reforçar, o adolescente que está pensando em viajar pode, no meio do Rio, com a fiscalização, retornar para Manaus e acabar esse passeio. Então, o bom mesmo é sair, mas com responsabilidade. Convido algumas pessoas que possam sair, possam se divertir desse festival que é tão bonito, conhecido por todo mundo, mas de uma forma legal. Essas são as dicas aí do Conselho Tutelar. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Patrícia de Paula. E olha só, o secretário aqui comigo ainda, inclusive, esse ano lá no Bombódromo, criança não vai poder estar ali durante o festival, ali na galera, na arquibancada, é isso mesmo? Exatamente. De 10 anos até 10 anos não pode entrar, mesmo acompanhada, uma orientação dos órgãos competentes. A gente considera isso importante porque, na verdade, elas estarão, está se evitando que elas se exponham, acima de tudo a ruídos, sonhos elevados, alguma situação que se precisa ali de uma movimentação de segurança, uma evacuação. Então, uma orientação que realmente crianças até 10 anos não poderiam ter acesso ali à área da galera do Bombódromo. Eu negociei aqui com a minha produção mais um tempinho para o senhor ficar aqui comigo. Obrigado. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse, a gente tem essa informação lá de Parintins com a Prefeitura de que o número de turistas aumentou na cidade. A gente já tem isso comprovado? posso falar que é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, a própria Amazonas Tour também está monitorando esses números. A estimativa é que a gente chegue ali próximo das 50 mil pessoas, né? Então, certamente, a ilha vai descer alguns centímetros ali, porque vai ter peso em cima. É muita gente. Tomara que não afunde, porque vai estar lotada aí. Muito obrigado, secretário, pela sua participação. A gente está à disposição. Também agradeço a todos em nome do governo do estado do Amazonas. Queremos convidar a todos para estarem conosco lá na sexta e sábado e domingo em Parintins para curtir o Festival Folclórico de Parintins. Aguardamos você. Está dado o recado. Muito obrigado. Olha só, ainda falando de coisa boa, agora a gente vai falar de um projeto social de jiu-jitsu que ganhou aí a simpatia de jovens e crianças da Zona Norte aqui de Manaus. E esse trabalho tem tirado da uxosidade várias pessoas que antes estavam aí vulneráveis à criminalidade. Ele entrou no projeto como aluno e ainda com a faixa marrom. Hoje, Klinger Santos se tornou professor e é faixa preta de jiu-jitsu. Desde que assumiu a função, batizou o trabalho com o nome de Samurai Fight. Agora com faixa preta a gente está aqui tentando tirar jovens e crianças da criminalidade e fazendo o nosso melhor aqui. Eu fico aqui das três horas da tarde até as nove horas da noite. Até chamo quem quiser também comparecer aqui quiser participar do esporte, querer conhecer mais essa arte suave que é o jiu-jitsu que tem crescido muito. O projeto começou há dois anos. Hoje, já atinge cerca de 60 pessoas entre adultos e crianças com faixa etária de 7 a 30 anos. Trabalho e muito esforço, constantemente aqui às vezes a gente chega assim, quem é professor sabe que não é fácil. Aqui a gente tem que ser um pouco de pai, mãe, psicólogo e um pouco de tudo. então a gente vai se ajudando como família, como amigo, a gente sai, a gente conversa, a gente troca a ideia, que não é fácil. Como eu falei, tem escola, então eu cobro boletim, eu sou muito chato nessa parte e eu sou muito cuidadoso com eles. Uma das veteranas por aqui é Daphne, que aos 17 anos já coleciona títulos regionais. Ela entrou no desporto incentivada pela irmã e hoje não consegue viver sem os treinos. Mudou muita coisa na minha vida, agora a gente não fica mais assim, ocupando a cabeça com besteiras, a gente estuda, eu saio da aula, faço as coisas na minha casa, venho para cá treinar, venho feliz da vida, volto feliz da vida, mesmo que perca aqui treinando, porque treino é treino, a gente treina aqui para ganhar, para perder, lá no campeonato a gente dá o nosso melhor, o importante é estar no pódio, o que a gente diz é que o importante é estar no pódio. O trabalho antes era realizado em uma praça aqui mesmo do bairro Cidade Nova. A ação dos mestres hoje ganhou tanta simpatia da comunidade que já conquistou até local próprio aqui no bairro, o centro de convivência da família. Lucas confessa que começou na modalidade por curiosidade. Aos 21 anos, ele já tem ambições no esporte. Quero um dia poder abrir a minha própria academia, claro, como a filial da Samurai Fight MPJJ e quero um dia poder chegar na faixa preta, esse é o meu grande sonho, vou em busca dele. Quem quiser participar do projeto, basta ir no centro de convivência da família Padre Pedro Vidólia, que fica na avenida Noel Núteos, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O Samurai Fight é gratuito, é apenas exigido um bom desempenho na escola. Que legal, né? Boa sorte e parabéns aí por esse projeto. A gente vai voltar agora a falar ao vivo com o Meio Chapiama que vai trazer informações agora ao vivo sobre uma operação que está acontecendo na cidade. Cadê a Meio Chapiama? Coloca ela na tela aí dos seis horas. Meio, o que está acontecendo aí? Novamente, estamos aqui na rua Samambaia, no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus, porque está tendo uma operação da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público do Amazonas, onde eles estão cumprindo 16 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. Tudo isso é uma operação de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, onde, nesses locais onde funcionam comércios de fachada, segundo informações da Polícia Civil. Nós estamos em uma residência aqui na rua Samambaia, no bairro da União, onde, nesse local, funcionava um comércio de venda de biquíni, roupas de banho. Só que tudo isso, segundo informações da Polícia, era apenas uma faixada para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os policiais civis do Grupo Fera já estão lá dentro conversando com a proprietária da casa, fazendo um vasto levantamento de investigações. Aí já foi encontrado, segundo eles, uma quantia no valor de 3 mil reais. O policial civil já veio aqui com o notebook, já apreendeu esse notebook e outros materiais, outros objetos dentro dessa residência. A mãe da proprietária da casa está aqui na frente, uma senhora, que soube, através da imprensa, que a polícia estava aqui na casa da filha dela, estava bastante nervosa aqui na frente. Nós estamos acompanhando essa operação. Desde cedo, os policiais chegaram aqui na rua Samambaia e nós vamos continuar acompanhando. Essa operação não está acontecendo só aqui no bairro da União, mas também em outros bairros aqui da capital, como o bairro da União, Ponta Negra, bairro do Mutirão e outros bairros. Mas todas essas informações a gente vai trazer durante as nossas programações aqui pela TV em Tempo. Juliano, eu volto com você. Obrigado, Meixa Pema, trazendo informações aí ao vivo dessa operação que acontece em vários bairros da cidade de Manaus. Mais informações você vai poder acompanhar no Boletim em Tempo aqui na TV em Tempo a partir das 10 horas da manhã essa operação da Polícia Civil e também do Ministério Público. Inclusive, o bairro da União tem sido alvo de operações desde a semana passada em relação ao tráfico de drogas. Recebemos inclusive denúncias aqui na TV em Tempo de que moradores para entrar no bairro precisavam baixar e o vidro do carro para poder chegar nas suas casas. E olha, a gente vai mostrar as fotos amanhã aqui para você que mandou desde 6 horas até agora acompanhando aí a programação da TV em Tempo. A gente vai mostrar amanhã eu prometo que mostro a foto de amanhã e as fotos de hoje. E agora a gente vai ao vivo com as imagens lá de Parintins para encerrar hoje o 6 Horas Notícias. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã a partir de 7 horas aqui na TV em Tempo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho